Olá, eu tô de volta e agora eu falo de educação. Os cursos preparatórios para o Enem oferecidos pela Unifal em Varginha e em Poços de Caldas estão com as inscrições abertas para a turma intensiva. As aulas serão online e gratuitas. As inscrições podem ser feitas até o dia 26 de julho e em Poços de Caldas são oferecidas 40 vagas e em Varginha 50 vagas. Se o número de candidatos for maior que o número de vagas, a seleção será feita de acordo com a ordem de inscrição, priorizando os alunos das escolas públicas com ensino médio completo ou cursando o terceiro ano do ensino médio, além da idade. As inscrições podem ser feitas no site da Unifal, nesse endereço que aparece agora para você. Além das aulas, um material de apoio será disponibilizado pela plataforma. O resultado dessa seleção ficará disponível no dia 28 de julho e as aulas devem começar no dia 2 de agosto. Então você que se inscreveu para o Enem, aproveita a oportunidade de reforçar mais os estudos. Eu fico por aqui, um grande abraço para você. Tchau!